E a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, juntamente com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, realizou a entrega do primeiro selo de certificação de produtos de origem vegetal, que foi concedido ao sítio R. Fonseca, sediado na localidade Bonita, zona rural do município de Sebastião Leal. O estabelecimento atua na produção de produtos derivados do Buriti e, com a certificação, poderá comercializar o óleo extra virgem do fruto no país. O certificado ainda contribui para o crescimento da produção, além de conferir a legalidade do negócio, uma vez que o produtor se adequou às normas sanitárias, atendendo a todas as especificações legais e de higiene sanitária para garantir a qualidade do produto. Dessa forma, é agregado valor, abrindo novas possibilidades de comercialização.